A humanidade está sempre em busca de evolução e, naturalmente, quer fazer ecoar pelo tempo suas paixões e suas conquistas. E é exatamente este o nosso propósito, ao lado das famílias empresárias, apoiá-las a perpetuar o seu legado. Pioneiros em uma das áreas que mais representam a conexão entre negócios e sentimentos, criamos a metodologia de trabalho mais difundida em todo o mundo, graças à visão e à compreensão do nosso fundador. Há mais de 35 anos, nós garantimos que as famílias empresárias sigam unidas enquanto triunfam. Somos especialistas em construir pontes que conectam o presente, o passado e o futuro. Para cada família, há uma história e uma perspectiva única. E é isso que nos move, a possibilidade de apoiá-las de maneira personalizada, alinhados com o seu legado e o seu propósito. Enquanto houver pessoas sonhando com a perenidade de suas famílias e de seus negócios, elas poderão contar conosco. Prazer, somos a Cambridge Family Enterprise Group.